Ai, quem me dera ter outra vez vinte anos Ai, como eu amo, como te amai, santo Deus Teus olhos pareciam dois franciscanos Na espera do sol que vinha dos teus Beijos que eu dava, ai, como queimar de rosas Como te esperar na vida que então vivi Podiam acabar os horizontes Podiam cegar as fontes Mas não vivia sem ti Ai, como é triste De o dizer não me envergonho Saber que existes um ser tão mau e ruim Que eras o ombro para o meu sonho Traeste o melhor que havia em mim Ai, como o tempo Os neve nos teus cabelos Ai, como o tempo Nas nossas vidas desfeitos Quem deras ter outra vez desenganos Ter outra vez vinte anos Onde está o melhor que vem Onde está o melhor que vem Onde está o melhor que vem Ter outra vez desenganos Ter outra vez vinte anos Para te amar Para te amar Para te amar Outra vez Para te amar Para te amar